Brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Faz de conta que essa linha só pra ti irei brilhar Oi meus queridos araricos do Brasil e do mundo Olha quem chegou, eu mesmo, Claudinho Artesão Direto de Márcio Alagoas Trazendo mais dicas de cultivo para o nosso canal aqui no Youtube E também para o Facebook É que os catacetos, é uma espécie de orquídea que também entra em dormência E ele está dormindo, está começando a acordar Oi meus queridos araricos do Brasil e do mundo Olha quem chegou, eu mesmo, Claudinho Artesão Direto de Márcio Alagoas Trazendo mais dicas importantes sobre o cultivo das orquídeas Todos os apaixonados, amantes e orquidófilos Sabem que existem muitas espécies de orquídeas como esta Esta além de ser espécie é um gênero lindo com mais de 172 tipos Que adormecem também E como descobrir que a planta está dormindo Ela para, ela estagna no tempo Ela para de enraizar, mas também tem tanta raiz né minha filha Ela começa a perder as folhas Fica sequinha, vai caindo uma Vai caindo outra, vai caindo mais outra E vai caindo E não coloca mais broto E não coloca mais arte floral E não flora Existem algumas espécies de orquídeas Que entram em dormência sim Tem umas até que perde tudo Parece que morre totalmente Mas fica lá na terrinha, as que são terrestres E depois ela começa a No determinado período que ela acorda da dormência Ela começa com a sua vegetação E começa a enraizar Colocar suas folhas A sarcoglotes é assim Sarcoglotes Deixa eu pegar ela para vocês verem Olha que coisa linda Ela acordou da dormência Essa aqui é uma sarcoglotes Acordou Ela tem cheiro de limão Capim, limão e Eva Ela é muito perfumada Mas quando ela está em dormência Ela é uma orquídea Ela perde todas as folhas E fica praticamente que Morta, né? No popular Mas ela não morre Ela é maravilhosa Fica lá na terrinha E depois quando vem as chuvas Quando vem o seu período necessário O seu período de costume Ela começa novamente A despertar A acordar Então Com os catacetos Deixa eu colocar ela aqui Com os catacetos Também funciona assim E com outras espécies também Ela parou Aí Isso acontece muito Com as plantas de vocês Quando ela parar Começar a cair as folhas Se for cataceto Ou mais outra É porque ela entrou em dormência Isso acontece Logo depois da floração Ela emitiu a haste floral Ela para um pouquinho Porque ela usa muito da energia Todo mundo sabe Que as orquídeas são assim Então é muito importante Prestar muita atenção No período de dormência Porque enquanto ela está dormindo Não precisa tirar ela Muita gente Tira ela do vaso Planta em outro vaso Tira ela da madeira Põe outra madeira Tem que respeitar O período de dormência O período em que elas estão No sono profundo Né Elas vão se recuperar Para vir Bem revigorosa Bem revigorada Bem bonita Exuberante Com a nova floração Então gente Cataceto é assim Ele entrou em dormência E muito cuidado com regas Deixa ele lá no cantinho Não pode levar sol demais Não pode levar sombra demais Não pode levar água demais Principalmente no período de dormência E sabe o que é que acontece? Ele acorda E como descobrir que ele está acordando? Ele acorda com brotações Ó Fazendo brotações Deixa eu ver se aqui atrás Tá fazendo brotações Eita Meu Deus Que coisa linda Fazendo mais brotações É assim que ele acorda E em seguida Vem a haste floral E ele vai começar novamente Emite cakes Novos brotos E é assim que funciona Com as orquídeas Olha que lindo Como ele tá verdinho Viçoso Olha que outro Gente Olha aqui que coisa linda A natureza Olha que graça Um cake vinho Olha que graça Vindo de dentro Isso daqui gente Isso é um indicador natural Isso funciona pra dizer Que nesse lugar Onde o Cataceto está Está bom de umidade Tá ótimo Então Já aprenderam que também A orquídea Cataceto Ou Catacetina Elas também entram em dormência Olha lá Quanto a vegetaçãozinha Eu preservo Porque ele me indica Se o substrato Tá bom ou não Ele não é plantado Em nada Numa casca de coco Numa fibra de coco Numa palha Coloca E coloca diretamente Num cachepu Não precisa de nada Os catacetos Ou direto na madeira Ou direto num cachepu E você vai molhando ele A cada dois Três dias Dia sim Dia não Depende da região Depende do calor Depende de onde ele está cultivado Aprenderam que as orquídeas Também entram em dormência Beijo Curtam os vídeos aí Embaixo Clica no sininho Pra receber notificação Que eu sei que vocês querem receber E a gente vai aprendendo junto A gente vai trazendo novos segredos Vai revelando novos segredos Vai revelando Desvendando Tanta coisa que a gente precisa saber Sobre a orquídea Beijos Muito obrigado Pelo carinho Tchau gente Tchau